O vídeo postado na internet em uma rede social já tem milhares de visualizações e foi compartilhado dezenas de vezes. Nas imagens, Jennifer, de 10 anos de idade, e que sonha em ser uma bailarina, aparece falando das dificuldades enfrentadas, segundo ela, por causa do cabelo afro. Eu amo ser negra, amo ter cabelo afro, mas nesse momento eu estou tendo muitos obstáculos em meu balé. A academia tem que eu faço coque, mas meu cabelo é muito curto, não dá para fazer. A iniciativa de publicar o vídeo foi da mãe da menina. A artesã percebeu que a filha havia mudado o comportamento. Para a família da garota, Jennifer estava sofrendo preconceito racial na escola onde fazia balé. Eu fiquei um ano lá, sem fazer coque, só na apresentação que eu estava fazendo, aí neste ano ela veio falar comigo disso. Jennifer conta que sempre participou dos ensaios de balé clássico sem prender os cabelos, até ser advertida pela dona da escola. Mas foi a forma e o tom usado na advertência que, segundo a menina, soou como agressão. Ela falou assim comigo, meu bem, por favor, faça o coque que você pareça mais bailarina. A irmã conta que Jennifer se sentiu excluída com o comentário feito pela dona da escola. Quando ela prender o cabelo, nem atrapalha nem nada o cabelo dela. O caso da pequena bailarina chamou a atenção desta psicóloga. Para ela, o mau uso das palavras pode revelar uma não aceitação das diferenças que reflete diretamente na autoestima da criança. Uma autoestima baixa vai acompanhar essa criança pela vida toda. Ela vai se conformar em ficar no lugar em que a sociedade lhe destina. Que até hoje, por mais que pareça absurdo, para muita gente o lugar da mulher negra ainda é na cozinha. Isso vai como que reforçando. Olha, seu lugar não é um bom lugar na sociedade. O seu lugar é para os serviços inferiores, é para os salários mais baixos. As pesquisas estão aí mostrando isso. Essa semana, o tema foi parado em roda de discussão na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Um ato foi organizado por professores e alunos em apoio a Jennifer. Tudo isso que aconteceu nos chamou muito a uma reflexão de lugar. O que é o lugar? Onde nós estamos? Onde nós queremos estar? Onde nós podemos estar? E eu quero falar principalmente para você, minha pequena. Desde o ano passado, quando nós refletimos sobre isso. O nosso lugar, o seu lugar, o meu lugar, de todos nós, é onde nós quisermos ir. Eu sou assim, meu cabelo assim e pronto, ponto final. A pequena bailarina agradeceu dançando. Você é o seu! A pequena bailarina agradeceu. A pequena bailarina agradeceu. E aí